Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, o cantor evangélico de nome Raimundo comprou uma máquina de fotocópia no valor de 630 reais, a máquina não funciona, já deu defeito 5 vezes, comprou em mão do Natan, que é vendedor na loja Osmano Tensão, impressora no bairro Santa Efigênia Rua Aurora, número 264, loja 16, São Paulo, Carlos Cavalcante da Patrulha do Consumidor resolveu o problema do irmão Raimundo, no programa da tarde, TV Record São Paulo Oswaldo Soares de Souza, de Salvador, Bahia, para o VN Notícia Ative o sino para ver a notícia e se inscreva no meu canal Tchau! 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 Tchau!